A paz de Deus, gloriosa, sempre e no precioso nome, do Senhor Jesus. Jesus! E a todos os evangélicos aí que veem este vídeo, a paz do Senhor. Então, veja, eu publiquei este vídeo aí, que você tem, clicando aí você vai ver o que foi que eu disse neste vídeo. E ele recebeu o seguinte comentário do nosso irmão, de nome Ricardo Penha Nascimento. Ele diz assim, Esta teologia do irmão Jajá, sobre salvo para sempre, está fazendo os evangélicos seguirem um outro evangelho. Um evangelho que se molda aos desejos e pecados do povo. Hoje é comum nas denominações, os casais se separarem e casarem de novo, sem ser por motivos descritos por Cristo. Já vi e também presenciei fatos explícitos de pecados, e o povo se enganando a si mesmo, e dando glórias e aleluias, e sempre utilizando deste jargão. Uma vez salvo, salvo para sempre. Muito triste. Mas fazer o que? Existe o livre-arbítrio. Cada evangélico tem a sua opinião a respeito, porém não concordo com essa tese protestante. Tá bom, meu querido, você não concorda, né? Mas eu tenho uma má notícia para você, meu filho. Que essas são as nossas crenças originais, viu, meu querido? Sabe por quê? Porque os nossos primitivos irmãos acreditavam no Senhor Jesus. Ah, coisa que hoje ninguém acredita. Por quê? Porque aqueles homens lá em cima tiraram a Bíblia do centro da atenção da igreja e começaram a dizer que a palavra de Deus está na boca deles, se não na Bíblia, né? E por meio de mensagens subliminares, ó, fizeram a cabeça de toda a nossa irmandade. E hoje todo mundo está pregando heresias de perdição, negando a divindade de Jesus e a Bíblia como a nossa única e perfeita guia de fé e conduto. Né? Vamos lá o seu comentário, né? Você fala em um outro evangelho. O que é o evangelho? Você sabe o que é o evangelho? Milhares não sabem o que é o evangelho. Então eu vou dizer aqui agora. Fazer isso rapidamente, tá? No Novo Testamento você acha a descrição do evangelho no capítulo 3, no verso 16, diz assim Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho no higiênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O evangelho é a vida de Jesus, né? As boas novas, é a vida dele. Só que ele tem um coraçãozinho, sabe? Que se você tirar esse coração, acabou o evangelho. Entendeu? E o coração do evangelho está descrito nesse verso aí, tá? Você não precisa... Para pregar o evangelho você não precisa dizer mais nada. Você disse isso, disse tudo, tá? Mas se você quiser falar mais um pouquinho a respeito dele, leia para a pessoa, ou explique para a pessoa o verso 17, que diz, é porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ah, mas você quer falar mais um pouquinho sobre esse bendito evangelho? Você leia o 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do onigênito Filho de Deus. Ah, mas você quer falar mais um pouquinho, mais um pedacinho? Leia o 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram macho. Aí você quer mais um pouquinho, mais um pouquinho, você dê o 20. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. E aí você dê o 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Falou o evangelho, filho. Essa é uma fotografia, ó. O resto é a moldura. Entendeu? O resto é o resto, é a moldura. Agora, presta atenção, ele falou em firmeza, fidelidade. Firmeza no quê? Explica para mim que firmeza no quê? Eu pensava que era nas doutrinas da igreja, né? Essas que estão aqui, ó. Ó, está vendo? Conhece isso aqui, ó. Está vendo? Eu pensei que era... Eu pensava que era isso aí. Não, não é. É na firmeza e fidelidade, não usar bigodão daqueles de enrolar, não usar costelita, entendeu? Não usar camiseta regata, não usar bermuda, não cortar as pontas do cabelo, entendeu? A mulher não pode usar uma blusa sem manga, não pode cortar a ponta do cabelo, entendeu? Essas besteiras que não é o evangelho. O evangelho é pegado até para os índios, que andam de bunda de fora, entendeu? Isso não é o evangelho. Então, que outro evangelho que você está falando? O evangelho da congregação é outro evangelho. Por quê? Porque quando o crente da congregação... Bom, de princípio não tem interesse nas criaturas, né? Estão parados no ensinamento, né? Se ele for uma alma de Deus, Deus vai chamar ele para a congregação, não precisa ficar pregando para ele. Mas quando o vizinho está indo para uma igreja evangélica, vai se aproximar dele. Para pregar o evangelho? Não. Para pregar o pseudo evangelho da congregação. Que consiste no quê? Em dizer para ele que a congregação, Deus fala na boca do servo de Deus, que ele vai comer pãozinho do céu, quente do céu, que na congregação você não precisa pagar o dízimo. E todas esses montes de coisas, entendeu? Que não é o evangelho. Vai aliciar a pessoa para ir a um culto da congregação. Entendeu? E lá ele não vai ouvir também o evangelho, não. Vai ouvir pregação de usos e costumes, entende? Você está falando muita besteira aí, tá? Devia se enxergar, tá? E você disse que esse outro evangelho é moldado aos desejos do povo. E hoje é comum nas denominações, os casais se separarem e casarem de novo, sem ter motivos descritos por Cristo. Entendeu? Veja, é o seguinte, na congregação, durante muitos anos, né, até alguns anos atrás, a gente tinha que buscar a palavra para se casar com alguém, né? Então, buscar a palavra na boca de um homem, tá? E não deu certo. Não estava dando certo. Sabe por que que eu sei? E provo que não estava dando certo. Porque o Jorge Cury proibiu isso aí. Proibiu pregar a palavra sobre casamento. Por quê? Porque não estava dando certo. Então, era dando certo. Problemas de casamento, de relacionamento, está em todos os lugares, em todas as igrejas, na congregação também. E eu acho que nesse tempo aí, que buscavam a palavra para se casar, a incidência de casamentos que não deram certo era muito grande. Por isso, o irmão Jorge Cury proibiu pregar sobre casamento. Meu amigo, é o seguinte, a escolha de uma companheira para um homem seguir na vida, na face dessa terra, isso é uma coisa que tem que ser decidida no coração da pessoa. A pessoa precisa amar de fato, entendeu? Para fazer as suas escolhas. Não tem que ser guiado pela boca de outro homem. E tem até uma profecia falando sobre os falsos profetas, que ficam pregando sobre casamento. Está aí a profecia do apóstolo de Dutá. Aqueles que proíbem o casamento. E a ingestão de alimentos, proibir comer certos alimentos. De uma certa maneira, a congregação estava interferindo no relacionamento das pessoas. Na coisa mais séria que um homem e uma mulher tem na sua vida para decidir, que é o seu próprio casamento, que eles precisam da guia de Deus, não da boca do homem. Então, esses problemas de casamento, que se desfazem, casam com outros, isso está em todas as igrejas. E na congregação, não aparece muito porque fica escondidinho. E você diz também, e já vi também, presenciei fatos explícitos de pecados. Fatos explícitos de pecado. Ora, por que? Na congregação não tem fatos explícitos de pecado? Não, mas está implícito. Se não está explícito, está implícito. Que não muda o caráter do pecado. É pecado do mesmo jeito. Ou explícito ou implícito. Então, não tem essa de o povo se enganando a si mesmo, utilizando o jargão, uma vez salvo, salvo para sempre. Tá bom? Então, você diz assim, que respeita a opinião de pessoas que acreditam que estão salvos para sempre, e não concordar com esta tese protestante, meu querido, eu tenho uma má notícia para você. Essas são as nossas doutrinas originais. Nós cremos assim porque acreditamos em Jesus Cristo. E você está na apostasia. Sinto muito lhe dizer, mas isso é um fato. Tá bom? Agora, veja, eu vou mostrar uma série de vídeos para que você compreenda o que estão fazendo os outros, crentes de outras igrejas, como gratidão, a salvação, o presente de Deus que eles receberam das mãos de Deus, que é a salvação eterna em Jesus Cristo. Veja o que eles estão fazendo. Em 1973, Deus falou comigo a respeito da América Latina. Logo em seguida, Ele falou sobre a Pâmela. Aí o argumento me convenceu. Casamos e viemos logo. Fomos até Colômbia. Lá, outros missionários nos ajudaram a chegar aqui. Nossos primeiros anos foram muito difíceis. O Brasil era mais que apenas desafiador. Muitas vezes as dificuldades foram tamanhas que pensamos ser de fato impossível. Deus, todavia, nos dizia o contrário. E o impossível começou a acontecer. Os primeiros brasileiros juntaram-se a nós. Eles eram únicos, corajosos, perseverantes, verdadeiros heróis. Gente muito jovem, mas cheios de amor, fé, abnegação e obediência. Logo após as primeiras equipes terem sido enviadas, o Senhor me deu uma palavra em Isaías 61 a respeito deles, de que seriam como carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória, e que iriam às nações. Contra todas as possibilidades, eles foram como uma primeira onda de encorajamento. E através das mãos e os braços daqueles primeiros jocumeiros, juntos erguemos não apenas prédios e salas de aula. Construímos pontes ligando brasileiros à sua herança na Grande Comissão. Chegamos ao norte, ao nordeste e ao sul. Homens e mulheres, jovens, velhos e crianças. Aos marginalizados, aos universitários, aos imigrantes e aos indígenas. Do Brasil fomos em ondas para São Tomé, para o mundo da língua portuguesa, Angola, Timor-Leste, Moçambique, Portugal, os confins da terra mesmo. Hoje o impossível é a realidade. Missionários brasileiros estão espalhados em todos os continentes e o Brasil é a terceira maior força missionária do mundo. Contudo, ainda estamos apenas começando. Nos próximos anos veremos um grande mover de Deus. Um mover que exigirá tudo de nós. E não apenas da Jocum, mas das outras agências missionárias, da igreja espalhada pelo mundo. De você. Essas imensas ondas, magnificadas e poderosas, virão sobre nós e trarão muito fruto. Redes cheias. Chegaremos onde ainda não estamos. E os que ainda não ouviram, ouvirão. Já vemos sinais deste mover. E temos pouco tempo. Você está preparado? Então vamos juntos. Através de todos os meios, com os dons, e todas as possibilidades. apresentando a todos o reino de Deus nesta geração. E mesmo quando ainda parecer impossível, seremos mais uma vez testemunhas deste grande mover. Está vendo aí? Eles não estão pregando calcinha, sutiã, não pode usar coépera vermelha com bolinhas pretas, camiseta regata, não pode cortar a conta do cabelo, não pode usar bermuda, não pode usar bigodão, não estão pregando nada disso. Não estão pregando contra igreja, não estão pregando contra pastores. Eles estão falando do amor de Deus, manifesto na pessoa de Jesus Cristo. Estão falando do evangelho verdadeiro, o evangelho que salva. Toma vergonha na cara. Vou mostrar mais alguns vídeos, mostrando o que os outros estão fazendo, esfregando na cara de vocês, o que é o verdadeiro evangelho.